Música A inclusão da teoria sobre gênero no Plano Nacional de Educação foi tema central de debates na sessão ordinária desta quinta-feira, 29 de outubro. Os parlamentares chamaram a atenção para a ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo PSOL no âmbito federal. No pedido, feito em 2017, é solicitado ao Supremo Tribunal Federal que reconsidere e coloque a teoria de gênero como obrigatória no currículo de ensino em escolas privadas e públicas. A matéria está prevista para votação no próximo dia 11 de novembro. O deputado Jair Mioto se posicionou contrário à ação e informou que a inclusão da teoria de gênero já havia sido rejeitada em 2014, data em que o Plano Nacional de Educação foi aprovado pelo Congresso Federal. O parlamentar ainda informou que, em conjunto com os outros deputados, será apresentado um documento ao Supremo para que rejeite o pedido. Estamos apresentando, senhor presidente, uma moção apelando ao STF para que rejeite essa adim do Partido PSOL, desse Partido Socialismo e Liberdade, que quer que seja feito exatamente o contrário do que foi decidido pelo Congresso Nacional. O deputado Sérgio Mota também se manifestou contrário à ação direta de inconstitucionalidade. A ideologia de gênero fere os princípios da família. A palavra do nosso Deus já definiu. Quando Deus criou o ser humano, criou homem e mulher, macho e fêmea. A ideologia de gênero ensina que a sexualidade não está definida, sendo que o homem já nasce com o seu sexo masculino definido e a mulher com o sexo feminino já definido. Dentro do mesmo tema, a deputada Ana Campagnolo questionou o posicionamento da atual gestão do governo do Estado sobre o assunto. E quero deixar aqui publicamente o questionamento. Qual é o posicionamento da governadora de Santa Catarina a esse respeito? E essa resposta tem que ser dada com urgência, para que depois do dia 11 de novembro, a nossa governadora, que se diz conservadora, que se diz de direita, não possa vir a público e dizer eu não posso fazer mais nada porque a decisão é do STF. Legenda Adriana Zanotto